Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês têm me pedido bastante aqui no canal que é mostrando meu iPad e como eu organizo ele pra estudar, né, principalmente porque eu já falei, acho que no Insta ou aqui em outros estúdios de vlogs, é, foi isso que eu comprei, decidi investir no iPad esse ano pra estudar e tudo mais quero mostrar pra vocês se valeu a pena pra mim, né, claro ou não, tipo os prós e contras, se tiver, né porque eu lembro que quando eu quis comprar eu procurei bastante e não tinha muitos vídeos falando sobre talvez agora já tenha mais, mas é isso, eu vou dar minha visão pra vocês, tá eu comprei o iPad em fevereiro desse ano porque eu tive a sorte, isso é uma dica, tá se você quer comprar o iPad e tiver a oportunidade de fazer o que eu fiz, vale bem mais a pena que é, eu tinha uma amiga nos Estados Unidos em fevereiro e eu perguntei pra ela, né, se ela poderia trazer eu, claro, dei o dinheiro pra ela antes e ela conseguiu trazer pra mim, então compensou demais, gente eu consegui comprar o iPad e a caneta original mesmo, a Apple Pencil por um preço muito inferior do que aqui no Brasil, então isso compensou bastante não sei se no Paraguai talvez valha a pena também eu sei que se você tiver alguém ou tiver a oportunidade de estar por lá, vale a pena trazer, tá é, segunda coisa, eu decidi comprar o iPad porque, então ai gente, o gato vai ficar por aqui, o gato vai ficar por aqui porque ele não para quieto então, eu decidi comprar o iPad pra estudar mesmo, esse ano eu tô no terceirão e eu faço o terceirão no cursinho tipo, eu já expliquei aqui isso pra vocês, né então é realmente bem focado pra estudar, né e eu via várias pessoas usando, era menos do que hoje, né, mas várias pessoas usando tablet e iPad pra estudar eu comecei a achar muito legal porque era muito prático e eu não tinha notebook então, pra esse ano eu ia ser obrigada a comprar um notebook ou alguma coisa do tipo porque eu estudo na escola à tarde, a maioria dos dias e sem ter um lugar pra pesquisar fica muito ruim, né, o celular fica meio pequeno e tal e eu tava já pensando em comprar um computador e daí quando eu comecei a pensar no iPad, uma praticidade absurda, né então eu decidi escolher por ele, antes eu pesquisei bastante, achei alguns vídeos, vi decidi o modelo que me agradou e aí comprei o iPad é o iPad décima geração aquele que ficou famosa no TikTok, sabe gente, que tem o rosa eu comprei o cinza, eu quase comprei o rosa mas eu tava com medo de enjoar então eu optei pelo cinza mesmo é assim, ó, ele é muito lindo ai, eu adoro, eu queria usar assim, capinha ó, ele tem o botão do touch aqui então ele não tem nenhum tipo de botão na tela eu acho isso bem bom eu sei que o da Samsung também tem um deles que não tem nenhum botão eu acho bem melhor e ele é uma câmera a câmera é boa, mas eu nem uso e isso aqui eu achei top que a câmera de selfie é aqui, ó então quando eu só uso essa câmera pra fazer zoom, reunião no zoom do meu curso coisas assim e é ótimo, né, que já fica assim não tem que ficar tudo errado é maravilhoso é isso agora eu vou explicar pra vocês como é que eu uso bom, basicamente é o seguinte tem uma coisa que eu faço que muitos de vocês vão estranhar eu não anoto eu não faço anotação na aula porque assim a maioria das pessoas que compram iPad eu no começo desse ano eu anotava ainda eu fazia anotações e tal tipo quando o professor tá passando e eu comprei com esse intuito só que acabou mudando tudo eu não pego, tipo assim tá acontecendo algo eu não gosto de ficar anotando eu gosto de prestar atenção tipo, tentar ficar prestando 100% da atenção no que o professor tá falando e eu acompanho tudo da apostila é o meu método é o meu jeito e pra mim dá muito certo eu gosto muito mesmo mas pra quem gosta de fazer anotação aqui é ótimo no começo do ano que eu fazia mais anotações eu usava e hoje em dia quando eu preciso eventualmente fazer uma anotação eu uso aqui também eu vou mostrar é muito, muito bom também mas então primeira coisa eu não faço anotações eu uso o livro a apostila da escola porque tá tudo escrito ali, gente então eu vou grifando se tem uma coisa que eu vejo que é muito importante eu faço algumas flechinhas se o professor diz uma coisa que não tá ali mas esse é meu jeito de estudar eu posso falar um pouco melhor pra vocês se vocês preferirem em algum vídeo então pra que eu uso ele? primeiro eu é praticidade de não ter que ficar imprimindo coisa é bizarra eu ano passado eu faço muita lista de exercício muita coisa assim ano passado eu tinha que imprimir um milhão de papéis pra poder ficar fazendo lista e tal era um caos esse ano eu baixo tudo aqui a não ser se for lista de exatas às vezes eu imprimo pra poder fazer na própria folha mas aqui eu baixo tudo e vou às vezes resolvendo no papel e olhando aqui ou já faço direto daqui é muito bom eu amo isso é maravilhoso e também eu vejo aulas tudo por aqui então eu levo isso aqui pra escola todo dia e tipo assim ai tô com dúvida eu tenho um tecladinho que eu vou mostrar pra vocês então fica igual um computadorzinho ai o que que é isso? não lembro procura gente google tá aí é tipo um livro com todas as informações que você vai precisar não sei o que que é isso vou procurar quero ver um vídeo disso vou procurar pra ajudar a estudar isso é maravilhoso ou é isso eu uso ele pra pesquisa pra ver os vídeos não não vai ficar me mordendo eu uso ele pra pesquisar basicamente e pra baixar tudo da escola eu baixo aqui slide quando eu quero olhar tudo e eu as vezes eu faço algumas anotações e eu uso no goodnotes também vou mostrar pra vocês vamos lá então vamos começar eu vou mostrar pra vocês primeiro todos os aplicativos depois os que eu mais uso tipo as funções básicas ó ele tá aqui essa é minha foto de fundo desde o dia que eu comprei eu botei essa eu adoro bem fofa aqui você abre com o touch e essa é minha tela na verdade é a única que eu tenho eu personalizei porque eu acho fofo mas eu não sei fazer grandes coisas né então eu fiz o básico botei aqui o horário tudo naquele widget da Apple né botei algumas fotinhos fofas uma foto minha das minhas amigas uma foto de uma viagem e é isso aí gente ó aqui isso não era pra estar aqui peraí ó eu tenho essa aba aqui e depois já são todos os aplicativos eu gosto de manter assim que eu acho um pouco mais organizado mas vamos lá eu tenho os aplicativos básicos da Apple esses aqui eu não uso tem o Pinterest que eu uso mais tipo pra pegar foto de fundo basicamente isso só que eu não deleto porque eu sei que alguma hora eu vou precisar dele de novo aí coisas do iPhone da Apple normal aqui o GoodNotes que é o aplicativo que todo mundo que tem iPad ama né ele é maravilhoso eu vou mostrar como eu uso pra vocês vou mostrar algumas anotações de quando eu preciso fazer e eu vou deixar ele pra depois porque ele é o mais importante aí tem o YouTube que eu uso muito ele fica assim no no iPad fica numa tela bem legal sabe pra assistir como vocês podem ver o que mais tem aqui é cronômetros e músicas pra estudar porque eu adoro eu sempre enquanto eu tô estudando eu deixo um cronômetro geralmente 40 minutos pra dar um bloco de estudo né rolando né enquanto eu tô estudando eu acho maravilhoso e também algumas playlists que eu gosto de estudar ouvindo música né aqui eu tenho o Notion que eu vou mostrar pra vocês depois ele também que esses dois são os que eu mais uso tem o Freeform eu usei ele uma vez só pra testar então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês então eu vou usar minha caneta essa aqui ó é a geração 1 que é a única compatível com o meu iPad ela é aquela mais antiga sabe mas eu gosto muito dela acho ela muito boa a pontinha e o ruim dela é porque ela não carrega assim né igual a geração 2 ela carrega com essa ponta mesmo mas é ótimo pessoal eu só coloquei minha capinha que ela é assim ó normal só pra ficar mais fácil de vocês enxergarem tá e de eu mostrar aqui pra vocês o Freeform ele é um aplicativo da própria Apple ele é tipo uma réplica do GoodNotes só que com menos funções e eu vou mostrar ele pra vocês eu não uso mas eu acho bacana sabe dá pra fazer algumas coisas ele é a proposta dele é ser uma cartolina gigante assim ó tipo nunca acaba é legal pra fazer alguns mapas mentais e ele tem algumas alguns recursos assim ó a borracha eu nem sei mexer direito mas a borracha a borracha do GoodNotes é melhor porque é com toque só tem canetas assim ó fina tem essa aqui ah não essa caneta é a que você escreve e já vira fonte sabe tipo ai ó malu e daí escreve já escreveu errado mas ok essa aqui que é a caneta de desenho normal igual a do GoodNotes é bem boa essa caneta deles eu acho que deixa a letra boa tem essa aqui também que é essa é legal podia ter na GoodNotes que eu gosto muito que é tipo um giz não sei se vocês conseguem ver muito bem ó ela tem uma textura de giz bem bacana enfim tem essa que é uma tinta acho que é não é tipo pra fazer um desenho enfim é bem legal tem algumas funções e ele já vem com o próprio iPad né aí tem os ajustes normal também e agora aqui aqui eu tenho também coisas básicas o Files eu uso muito tem todas as minhas coisas instaladas ó e pra vocês verem eu tenho um monte de coisa baixada e não dá nada com o meu espaço tudo certo eu tenho aqui duas tabelas de incidência de conteúdos na minha prova né que eu quero prestar tipo a exatas em vermelho que cai pouco pra eu ter uma noção né na hora de estudar aqui tem listas de exercício tipo lista de função trigonométrica que os meus professores disponibilizam eu baixo tudo aqui tá vendo é ótimo enfim tudo aqui aí tem o aplicativo das fotos ó eu vou mostrar a câmera pra vocês pra vocês terem uma noção tipo é uma boa câmera tá vendo ó foca bem de perto pega os detalhes é ok eu vou tirar uma foto aqui ó tirei uma aqui pra vocês tipo é uma câmera ok legal sabe daí tem a opção de vídeo de slow motion time lapse é enfim aquelas coisas básicas né de telefone normal aqui eu tenho o Bazaar que eu uso pra fazer capa de alguns vídeos é bem bacana eu sempre usei ele pra fazer montagem assim acho prático só que aqui eu usei pra fazer uns PNG só uma vez isso aqui era pra uma anotação que eu fiz enfim uma capa de vídeo mas ó eu uso tipo pra fazer isso geralmente eu tenho ele no celular também a maioria eu faço do celular mesmo tem o e-mail que também é bem bem bom de ver por aqui eu leio meu jornal de manhã pelo e-mail aqui também que fica ótimo de enxergar HBO Max o Kindle gente eu adoro ler o Kindle no iPad eu tô lendo a falência agora e eu leio geralmente assim né e tá vendo você ajusta a letra é muito muito bom ai dá pra você grifar enfim eu nunca tive Kindle normal então eu não sei se muda muito mas é bem massa e eu tenho também o TikTok que eu nunca uso aqui eu nem sei porque eu tenho vou até desinstalar porque eu uso só pelo celular tem também o YouTube Studio que eu gosto muito de ver por aqui é melhor sabe a visão e o Zoom normal também pra fazer chamada de vídeo como eu falei como a câmera é aqui é muito bom mesmo aqui eu vou pegar as coisas que eu já mostrei pra vocês aqui também nada de novo só coisas do iPhone que já vem tanto de tralha e aqui tem o Music né igual do celular se você é assinante é bom eu sou no caso eu uso esse ao invés do Spotify e daí compartilha o do meu celular com aqui tem o Photobooth que acho que é assim que fala né sei lá Photobooth não sei é aquele de fazer as fotos deformadas assim eu vou mostrar pra vocês ó sabe né qual que é aquele bem famoso é bem engraçadinho mas nada de novo e é isso basicamente esses são os aplicativos que eu uso agora eu vou mostrar os mais importantes as funções pra vocês vamos começar por ele né GoodNotes mais famoso mais queridinho e é o melhor mesmo eu tive que pagar pra ter ele eu fiquei um pouco puta mas valeu cada centavo foi acho que 50 reais mas é para sempre daí enfim o que eu mais uso do GoodNotes é o Bullet Journal com certeza eu montei ele aqui mas é uma agenda enfim e eu uso pra me organizar é perfeito eu posso fazer um vídeo montando um com vocês porque eu criei do meu jeitinho bem fofo mas vamos começar aqui eu tenho as listas que essas duas são as coisas que eu mais uso aqui eu tenho uma pasta listas com tudo que eu tenho de arquivo de lista de cada matéria aí aqui eu tenho matemática 2 eu divido por frente biologia 3 matemática 1 enfim física os professores que passam lista e aqui é o TVA do PQA que é o treinamento que eu faço e eu salvo as minhas correções de simulado aqui certinho isso aqui não era pra estar aqui era pra estar aqui então tudo bem eu vou mostrar isso aqui pra vocês que é de matemática 2 esse professor ele passa bastante slide então eu acompanho as vezes a aula pelos slides então eu tenho quase todos os slides salvos e as listas dele ficam nos slides então vamos supor só que o ruim as vezes baixa o PDF um pouco errado tá gente tipo esse caso aqui vamos supor aqui em cima teve a aula normal e aí o professor bota a lista né aí por exemplo esse exercício eu fiz direto do iPad porque eu fiz na aula geralmente eu desenho no papel pra treinar porque no dia da prova eu não vou ter um iPad né gente mas esse aqui eu fiz no iPad então era um exercício normal ó eu fui fazendo enquanto o professor explicava isso aqui tipo tinha o desenho e isso aqui fui eu que fiz daí sabe ó vou apagar pra vocês verem tipo isso aqui são coisas que eu fui anotando mesmo agora já tem outros professores tipo esse aqui é de Biologia ele passa listas assim então as listas dele às vezes eu resolvo direto daqui ó como vocês podem ver então é isso aí voltando agora aqui eu tenho aqui os meus cadernos eu vou mostrar esse aqui depois tá tem os meus cadernos eu fiz um pra cada frente eu posso ensinar a fazer essas capas se vocês quiserem também porque eu que personalizei só que hoje em dia eu não uso mais muito é bem pouco eu vou pegar aqui de algumas anotações que eu fiz esse professor aqui eu sei que eu já fiz algumas anotações mas no começo do ano ou enfim alguma coisa que a apostila não tava muito legal tipo esse caso aqui MCU eu fiz anotações porque ele passou um esquema diferente sabe e isso aqui foi mais no começo do ano ó eu fiz as anotações normais fica bem prático olha aqui que fofo gente esse aqui também mistura de movimentos eu vou ensinar pra vocês como eu faria uma anotação se eu utilizasse esse método ainda hoje em dia primeiro que eu gosto de fazer tudo deitado a maioria né tipo eu faço sempre deitado quase você vem aqui tem essa opção e gira 90 graus aí vai ficar assim aí geralmente eu botava um titulozinho tipo a história vamos supor que fosse história eu fazia geralmente o título deitado que é bem mais rápido aumenta sei lá nos 55 botava uma corzinha sei lá rosa e aqui tem as fontes ó vou botar a que eu geralmente botava era alguma tipo sim ó eu acho fofo não sei se todo mundo gosta mas eu acho fofo essa aqui ó história tá vendo já fica fofo já naturalmente aqui tem a caneta e aqui tem os tamanhos no preto né deve ser dar o zoom eu gosto de escrever bem de perto então por exemplo assim é é era ó tipo assim tão vendo fofinho aí eu vou escrevendo as coisas né tem as canetas coloridas também eu vou botar uma da mesma cor que aquele ali mais ou menos ó tipo fazer uma flechinha se você segura ele fica reto tá vendo agora eu quero passar um marca texto daí aqui ó vou botar essa cor aqui parecida aí você segura ele fica reto tá vendo é bem fofo dá pra fazer umas anotações bem legais aqui você consegue colocar a imagem deixa eu colocar essa que a gente tirou aqui por exemplo uma foto aleatória que eu tirei aqui no vídeo pra vocês mas teria que ser uma foto do conteúdo né gente pelo amor de Deus aí vamos supor que aqui é o Napoleão aí você pode fazer uma flecha botar entendeu basicamente isso tem essas funções dá pra fazer digitado resumo se você preferir tipo aí tem eu gosto dessa fonte eu acho fofa porque parece uma letra escrita quando eu faço anotação eu faço escrito mesmo digitado que é mais rápido e são essas as funções ah isso aqui é legal também tipo preciso mudar isso aqui de lugar não precisa apagar é só usar esse negocinho aqui que é massa entenderam e é isso ó aí agora eu quero apagar vem aqui apaga agora o que eu mais uso da fase da terra que é isso aqui eu criei esse bullet journal eu baixei ele do pinterest ele tem essa capinha aqui ó que eu instalei do pinterest é muito fofo é só procurar template bullet journal grátis e tem um sitezinho lá pra instalar bem queridinho e aí tem várias coisas tipo aqui eu tenho as minhas leituras tipo as leituras que eu precisava fazer esse ano estão até aqui eu marco as que eu já fiz então eu já li esses cinco livros e eu preciso ler esses seis ainda tô lendo esse agora aí agora o que realmente eu uso aqui gente eu vou duplicar pra vocês entenderem estudo por blocos e esses são meus blocos blocos fixos ó toda segunda-feira eu estudo matemática 1 e física 1 só essas duas porque eu demoro muito eu preciso dar bastante atenção pra elas aí vamos supor hoje eu tive aula de logaritmo aí eu vou anotar né log e função logaritma entendeu pra eu saber a tarde o que eu tenho que estudar né aí física eu tive MCU eu anoto aqui aí quando eu faço a tarde eu só venho aqui é coisa simples gente sem muita enrolação sabe today estudei log estudei função de log aí fiz 10 eu sempre anoto o número de questões que eu fiz vamos supor fiz 10 questões de log fiz 12 questões de função logarítmica eu anoto a física eu não consegui fazer eu não marco pra depois no final da semana eu saber que tá atrasado que eu tenho que estudar aquilo né isso segue a semana toda eu só vou marcando e no final da semana fica assim ó por exemplo isso é de semana passada eu não estudei matemática então eu vou ter que estudar no final de semana né pra fazer mas tá vendo que cria uma noção do que que eu não fiz isso é muito importante você saber o que você não fez porque se você não tem anotado me desculpa você vai esquecer uma hora o que que você não fez e daí você vai passar por cima e quando precisar você não vai saber né gente eu tô aqui fiz um negocinho só pra falar uma coisa eu vou mostrar o Notion agora pra vocês mas eu quero dar uma explicadinha eu não sei mexer no Notion eu não sei eu acho difícil o aplicativo deve ter ensinado mas eu nunca procurei só que eu faço um curso como eu falei pra vocês o PQA e eles disponibilizam o Notion quando você participa do curso e ele já vem tudo montado já vem tudo esquematizado perfeito então você só precisa preencher então não quando você instalar o Notion ele não vai estar desse jeito que eu tô mostrando mas deve ter como você mesmo montar isso só que eu acho que deve ser um pouco trabalhoso mas vale a pena pesquisar porque é incrível pra organização tipo assim isso é uma das melhores funções pra mim que tem é essa precisão que o Notion dá tipo de você ter tudo anotado e isso pra mim é essencial mas eu vou mostrar pra vocês então o Notion é esse aqui e ele vem assim o do meu curso gente quando você instalar não vai estar assim só que o meu curso eles mandam o link e você já tem acesso a essa coisinha maravilhosa aqui isso aqui eu vou tapar porque assim são minhas informações é um pouco pessoal não quero mostrar mas ele vem nessa aba aberta e depois já tem aqui já tem uma ideia de cronograma não é o meu isso é uma ideia que o pessoal do meu curso deu mas não é o que eu sigo e aqui tem as coisas mais importantes uma um controle de prova de simulado redação e o pedágio que é tudo vocês não vão entender porque é toda uma explicação do curso mas eu vou só mostrar porque é legal mesmo ó vem assim vem o calendário do mês e você vai puxando esses negocinhos pros dias tipo hoje é dia tal eu puxo um e você vai preenchendo tipo assim esse dia aqui isso é pra ter um controle de questões porque eu tava fazendo muita pouca questão eu não tinha nem ideia e talvez você esteja fazendo a mesma coisa então presta atenção aqui eu anoto o que o nome do conteúdo e quantas questões eu fiz tipo esse dia eu fiz 58 questões é bom pra ter uma noção eu tenho que fazer mais não é o suficiente porque eu quero isso né mas tá vendo isso eu já sei ó não fiz o suficiente mas por exemplo estudei sei lá romantismo fiz 10 questões de romantismo anoto estudei Estados Unidos em geografia fiz 6 exercícios eu anoto pra eu ter esse controle e daí no final da semana eu volto e refaço todos os conteúdos da semana tipo 2 exercícios de cada basicamente e é isso isso aqui é o controle do Notion é muito muito legal então pessoal esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado eu só quero mostrar duas coisas antes de acabar que é primeiro o meu tecladinho que é os acessórios né o meu tecladinho ele tá sem uma tecla ignore mas tá esse aqui ele é da Apple mesmo mas ele é muito antigo não deve ter mais pra vender ele é de quando minha mãe usava o Macbook e ela comprou esse aqui e ele conecta por bluetooth no iPad mas na na Shopee acho que é tem vários pra vender por um preço bem legal então vale muito a pena eu uso igual um computadorzinho e a minha capinha é essa aqui eu comprei ela na Shopee só que ela já tá bem podre tá na hora de comprar outra mas eu quero desse modelo que é muito bom é aquelas básicas assim abre atrás ela é transparente só que ela criou essa lista aqui que eu não entendi e aqui fica a caneta então muito bom mas foi isso esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado talvez ele ficou um pouco longo um pouco falação demais eu sou um pouco confusa mas acho que deu pra entender se vocês ficaram com qualquer dúvida podem mandar nos comentários se vocês quiserem mais algum vídeo sobre o tema deixem aqui também e é isso gente um beijo tchau 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 tchau